Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Beatdown e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Galerinha, o vídeo de hoje aqui vai ser um guia de QBU, exatamente a segunda nova arma exclusiva aí do Sunrock aí, né? Do mapa Sunrock no nosso PUBG. Assim galera, esse vídeo aqui é como o guia de QBZ, então se você ainda não viu o guia de QBZ, vá correndo agora e assista lá. E também não se esqueça de entrar no meu Discord, tá aqui na descrição pra gente jogar junto aí, fazer live aí e tudo mais. Então galera, vamos começar falando aqui sobre a nossa QBU. Pra quem não sabe galera, no PUBG ela é considerada uma DMR, que significa Designated Marksman Rifle, e na vida real ela é considerada um fuzil semiautomático. Bom galera, então como é que essa arma surgiu? Durante o ano de 1979, houve uma guerra chamada Sino-Vietnamita, que foi uma guerra entre a China e o Vietnã, que tinha a União Soviética apoiando o Vietnã. E dentro de um conflito dessa guerra, a China conseguiu capturar amostras do rifle semiautomático Dragunov, que foi projetado pelos soviéticos. Então os chineses que eram muito inteligentes, utilizaram parte do mecanismo da Dragunov pra criar uma arma chamada QBU-88, que é a que a gente tem no pub. A QBU-88 é uma arma peculiarmente bonita, na minha opinião, se você olhar imagens reais dessa arma, pois ela tem um bipé integrado e também algumas peculiaridades aí como o pente na coronha. Exatamente, a gente coloca o pente dela na coronha. Alguns podem achar que ela se parece com aquelas M200, aquelas armas loucas assim desse naipe também. Na minha opinião, ela é uma arma muito bonita esteticamente. Bom, assim como eu já disse anteriormente, a QBU-88 é um fuzil semiautomático operado a gás. Ele utiliza um pistão de gás de curso curto de aço. Quando o gatilho é pressionado, há uma compressão de gás tão grande que faz com que o pistão exploda pra frente e estore a bala e a bala vá a mil por hora e mate todo mundo que vai na frente. É simplesmente incrível como acontece. Ela também tem um trilho militar na sua parte superior chinês. Exatamente, esse trilho militar pra coplação miras ou visores noturnos, ele é exclusivo somente para os chineses. Como por exemplo, esse trilho só vai encaixar coisas fabricadas pelos chineses, exatamente. A não ser que alguém consiga fazer um encaixe exatamente igual ao do trilho que já tem na arma. Agora vamos focar na QBU dentro do jogo do PUBG. Pra começar, ela tem uma velocidade de tiro inicial de 990 metros por segundo. E isso dá exatamente 3.564 quilômetros por hora como velocidade inicial da munição. Eu me esqueci de falar no último vídeo da QBZ, mas a QBZ é a arma que substituiu a SCAR-L no mapa Sunrock. E a QBU não podia ser diferente, ela substituiu a Mini-14, usando assim a mesma munição, como também no caso da QBZ e da SCAR-L. Na minha opinião, ela é uma arma muito comparável com a SLR, que na teoria por usar munições superiores, acaba até perdendo pra QBU na minha opinião. Mas logo vamos ver mais algumas situações. Nela você só consegue atirar do modo semi-automático e o seu pente cabe 10 munições e aí com um extended mag aí, né, com um pente estendido, a gente consegue upgradear e colocar 20 munições dentro do pente. E também assim como a QBZ, a QBU também diminui o seu dano com a distância, de acordo com a distância. Como vocês podem estar vendo aí na tela, aí está aparecendo, né, como por exemplo ali, o Headshot Damage a 10 metros é 112.80 e a 100 metros é 112.30. Ela diminui escalativamente menos do que a QBZ, pois é uma sniper, né, é um fuzil de precisão, é uma DMR no PUBG, né, é considerada uma sniper semi-automática, o que significa que ela tem mais poder de disparo e o seu mecanismo é de uma DMR e não de uma metralhadora qualquer, não de um rifle metralhador, né, qualquer. E eu penso que é por isso, teoricamente, que seu dano diminui menos gradativamente do que da QBZ. Aí na tela também vai estar aparecendo todos os attachments possíveis que a gente pode colocar nela, são bastante attachments aí, como vocês podem estar vendo. Na minha opinião, se você tem uma 6x ou uma 8x, você já vai estar feito com ela, você já vai estar podendo matar todo mundo, porque ela é uma arma muito boa, na minha opinião, mano, exatamente, é uma arma extremamente poderosa, assim, quando a gente vai comparar ela com a SLR, né, a SLR mesmo tendo munições teoricamente superiores, se dá mal, e eu prefiro essa daqui, né, prefiro a QBU do que a SLR em todas as situações aí do mapa. Eu recomendo você sempre usar essa arma com alguma outra que metralha, né, provavelmente todo mundo vai fazer isso, usar uma metralhadora e essa sniper, e se eu achasse uma Kar 98, talvez eu ficaria indeciso, pois eu tô jogando ultimamente com essa sniper, eu não consegui gravar muitos jogos legais aqui pra botar no canal, mas vocês ficaram aí com essas imagens de fundo de outras pessoas jogando, né, os canais delas vão estar na descrição a propósito, e eu realmente gostei muito dessa arma, talvez eu até prefiro ela do que a Kar 98, pois eu sempre consigo matar bastante gente, mas aí eu acabava morrendo depois por outro motivo, então, essas são as minhas perspectivas sobre ela. E vai por mim, se você tiver com ela full attachment e um silenciador, mano, ela é uma arma muito foda, exatamente, cara, eu não preciso nem falar mais o quão foda ela é essa arma, você consegue matar todo mundo sem ser visto, sem recuo nenhum, ela tem um recuo muito baixo, e o dano dela diminui bem pouquinho de acordo com a distância, parecendo até ser insignificante, né, sendo até insignificante em vários casos. Tem uma mensagem em jogo interna que diz, semi-auto bullpup designated marksman rifle, é a sua descrição em jogo. Então, galera, se você gostou desse vídeo aí da nossa nova arma exclusiva do PUBG aí, né, que é a QBU, ela só é possível ser jogada no mapa Sunrock, então, se você gostou também, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de ver meus outros vídeos aí, de ver meu guia de QBZ, de ver meus outros guias aí, guia de AR, guia de Sniper, guia de SMG, guia de 12, guia de como não ser percebido, guia de como ver mais, mano, tem guia de tudo aí no PUBG. É isso aí, então, galera, eu já vou indo, um grande abraço a todos, não se esqueça de se inscrever nas minhas redes sociais também, é isso aí, um grande abraço, um beijão, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho